O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode cantar. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, como nós cantamos agora o refrão deste salmo, o Senhor, ele se lembra sempre da aliança. E louvado e bendito seja Deus, porque ele nunca se esquece da aliança que ele fez conosco. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós não nos esqueçamos desta aliança. E dizer de não nos esquecermos é justamente a nossa parte de esforço, de busca, de fidelidade todos os dias, para que esta aliança que o Senhor fez conosco, não seja quebrada, não seja desfeita. Queridos irmãos e irmãs, olhemos esta liturgia de hoje, essa palavra que Deus nos dirige, todos os dias, a Santa Igreja nos dá esta oportunidade de mergulharmos neste mistério da Eucaristia, no mistério da palavra de Deus, que sempre nos orienta para a sua vontade. E bendito seja Deus, porque o Senhor, por ele não se esquecer desta aliança, e mesmo quando nós nos esquecemos, Ele sempre providencia, Ele sempre vai organizando todas as coisas, para que assim, mesmo tendo nos esquecido, possamos nos lembrar novamente dele, da sua lei, da sua vontade, dos seus mandamentos, da sua palavra, para que assim nós retomemos o bom caminho, e possamos novamente experimentar da graça e da bênção de Deus. Olhemos o que o Senhor nos fala, por meio da carta aos hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte, aquele que tinha tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Diz a palavra, que o nosso Deus é o Deus da vida. Ele foi por amor, pela sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor, Ele nos criou, nos deu a vida. E todo aquele que permanece com Deus tem a vida, permanece na vida, mas diz a palavra, que por inveja, o inimigo, Ele semeou a morte no meio da vida. A morte não vem de Deus, porque Deus, Ele é o Senhor da vida, mas por causa do pecado, do mal, por inveja do inimigo, a morte entrou no mundo. Diz a palavra, mas graças a Deus, graças ao Pai, Ele envia o que nós celebramos há pouco tempo, o mistério do Natal, o mistério da encarnação do Senhor, do Seu nascimento, que diz justamente do que esta aliança que foi quebrada por nós, o Pai envia o Filho para que assim esta aliança seja novamente reatada, refeita, para que nós tenhamos, possamos ter esta comunhão com o Pai. Ele envia Jesus. E a carta aos hebreus diz justamente disto, Ele que na nossa carne, assumiu a nossa carne, o nosso sangue, e na nossa carne, no nosso sangue, Ele destruiu e venceu a morte. Como? Passando por ela. É por isso que cada um de nós, todos nós, um dia, também precisaremos passar pela morte. Mesmo aqueles que virão, que verão o Senhor vindo em glória, mas diz a palavra que ainda assim passarão por uma purificação, e a morte é para nós esta purificação do nosso corpo. Porém, mesmo ainda tendo que passar por esta morte, a morte eterna, aquela que poderia nos separar eternamente do Senhor, já pode ser vencida por nós. Cristo já venceu. Mas em Cristo, se nós permanecemos nele, se nós estamos nele, também nós passaremos e venceremos a morte eterna. E ficaremos na vida. Por isso a importância, meu irmão, minha irmã, de cada vez mais assumir a vida em Cristo Jesus. Viver aquilo que Ele nos pede. Saber que este inimigo declarado, o diabo, já foi vencido. E aqui nós não estamos falando no nome dEle para exaltá-lo, ou para querer dizer que Ele é mais forte do que Deus. Jamais, nunca. A força do mal, a força do inimigo, ela não é maior do que a força de Deus. Mas nós precisamos tomar conhecimento que esta força existe. Para quê? Para que ela não nos possua. Porque o que acontece? Muitos de nós, por levarmos uma vida longe de Deus, ou uma vida conforme este mundo, o que acontece? Até dizem que o diabo não existe. Até dizem que o inferno não existe. Gente, isso é um engano do mal, justamente para querer nos levar para lá. É por isso que nós precisamos ter esta consciência. E a leitura, a liturgia de hoje está declarando. Cristo Jesus, Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte que o diabo semeou no mundo. Ele venceu. Jesus participou da mesma condição para, assim, destruir com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Olhemos a importância, meu irmão, minha irmã, daquilo que é o centro, deve ser o centro da nossa vida. Nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos viver a nossa vida de igreja. Nós devemos buscar viver a palavra, fazer as nossas orações. Não é por medo do inferno ou por medo da morte. É por amor a Deus. Porque quando nós entendemos que nós precisamos experimentar o amor de Deus e permitir que este amor nos conduza na nossa vida, nós não estaremos mais na presença de Deus por medo. Por quê? Uma pessoa, alguém que diga que está seguindo a Deus só por medo da morte, isso é uma escravidão. Os santos nos dizem que quando de verdade se vive na presença de Deus, não se tem medo de morrer. É claro, a morte é sempre um mistério. Nós não sabemos, porque ninguém aqui morreu até agora, né? Mas nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora, nós não sabemos como que é a morte. Por isso, humanamente, a gente sente um medo desse desconhecido. Porém, a certeza maior da vida, da ressurreição, desse romper com a morte em Cristo, nos leva a ter uma vida na presença de Deus. E quando chegar a hora certa para nós fazermos a nossa Páscoa, estarmos em paz. Mas os santos nos dizem que só tem medo da morte aquele que não vive bem. Aquele que não vive na presença de Deus. Por isso, quando você se perceber com muito medo da morte, nós vivemos nesse tempo, né? Tempo de pandemia. Tantas e tantas pessoas já foram ceifadas no meio desta pandemia. E nós que estamos aqui com a graça de Deus, ainda com toda a angústia, todo o medo por causa desse vírus que não conseguimos ver. E assim vai. Mas o que é maior do que isso? O que é que te fez sair da tua casa e vir até este santuário? Mesmo com os riscos próprios que temos? Foi a força de Deus. Foi a força da vida. Foi a força da fé. E é isto mesmo que nós precisamos ter. Então, precisamos o quê? Identificar quem é este nosso inimigo. Isto para as nossas lutas diárias. Muitas vezes, nós estamos perdendo força, gastando as nossas forças com o inimigo errado. Meu irmão, minha irmã, abra os olhos, deixa o Senhor te revelar. Lá na situação que você vive, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida pessoal, dos seus sentimentos, da sua luta pela perseverança em Deus. Abramos os olhos e vejamos que nós temos um inimigo que quer nos tirar constantemente da presença de Deus. Mas a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que este inimigo, ele já foi vencido. O inimigo já foi vencido, o diabo já foi derrotado. Porém, como é incrível perceber que muitos cristãos, muitos filhos e filhas de Deus, vivem ainda acabrunhados, rebaixados, tristes, pensando que a força do mal é maior do que a força de Deus, mas não é. Por isso que nós precisamos identificar, talvez você esteja gastando uma força gigantesca em algo que é desnecessário da sua vida. Pensando que talvez uma pessoa seja o teu inimigo, pensando que talvez uma coisa esteja ali contra você, mas não é. Precisamos ir direto ao ponto. Nós temos este inimigo e precisamos, à luz de Deus, identificá-lo para poder concretizar esta vitória que em Cristo já nos foi dada. Vejamos, meu irmão, minha irmã, no evangelho de hoje, começa descrevendo a cura da sogra de Pedro e é bonito toda a atitude que Jesus tem para com ela. Esta atitude diz também daquilo que Deus faz com cada um de nós. Ele se aproxima, Ele toma pela nossa mão e Ele nos levanta. É isso que Deus faz constantemente quando estamos na sua presença. Porém, eu quero destacar, continuar a meditar convosco a respeito desta presença do mal que precisa ser banida da nossa vida. porque por três vezes no evangelho de hoje diz que Jesus estava ali. Ele saía até as cidades, os povoados, para curar os doentes e para expulsar o demônio que estava fazendo muitos filhos e filhas de Deus, escravos e escravas. Desde quando eu fui meditando e rezando com esta liturgia, o Senhor já me dizia que esta missa seria uma batalha. Uma batalha contra o mal que muitas vezes está se manifestando de maneira concreta, mas por não termos olhos espirituais, nós não conseguimos ver. Somos um bando de cegos. E às vezes, essas máscaras que estão sobre a nossa boca, parece que estão também sobre os nossos olhos, para nós não enxergarmos aquele que de verdade é o nosso inimigo. Veja! Nós não podemos mais brincar com a nossa salvação. Será que você ainda não acordou no meio de tudo isso que nós estamos vivendo? Para a realidade espiritual que estamos vivendo e precisamos lutar e batalhar para permanecermos em Deus, independente das circunstâncias nas quais nós nos encontramos? Assumamos, meu irmão, minha irmã. Peçamos a Deus essa graça. E eu quero lhes trazer esta meditação que o cardeal Ranheiro Cantalamessa traz no Vene Criato, do seu livro Vem Espírito Criador. Se você não tem, pode adquirir para também meditar e aprofundar a sua vida espiritual. Num trecho do Vene Criato diz o seguinte, afasta de nós o inimigo, lesto a paz nos dá. Lesto quer dizer rápido, rápido a paz nos dá. Contigo por nosso guia, todo mal evitaremos. Repito para gravar no vosso coração. Afasta de nós o inimigo, lesto a paz nos dá. Contigo por nosso guia, todo mal evitaremos. A primeira parte deste trecho do Vene Criato diz justamente dessa nossa luta contra o mal, desta nossa batalha ferrenha, dessa nossa batalha diária. E aí você pode perguntar, padre, até quando vai durar essa luta contra o inimigo, contra o mal? A vida toda, isso não é para nos desanimar. Isso é para nos dar coragem. Isso é para nos fazer ficar mais perto de Deus. Porque somente perto de Deus nós vencemos a batalha contra o mal, contra o nosso inimigo. E a segunda parte deste trecho do Vene Criato diz justamente da nossa decisão, da nossa vontade. Olha só, a primeira parte dizendo da luta. Afasta de nós o inimigo. Rápido a paz nos dá. Essa luta que é presente, que é real. E a segunda parte que diz da nossa decisão. Contigo por nosso guia, todo mal evitaremos. Olha só, É preciso que na nossa decisão nós assumamos o Senhor na nossa vida com tudo aquilo que Ele nos aponta o caminho para vivermos e tomarmos uma decisão de que? Evitarmos o mal. Gente, a vida com Deus é sempre assim. O Senhor nos dá a graça para permanecermos com Ele, para vencermos o mal. Mas é preciso que da nossa parte haja uma decisão, uma vontade, um querer. Será que você já acordou para ter de verdade esse querer, essa vontade, esse desejo de permanecer com Deus? E quando o mal se manifesta na nossa vida, nós vencermos pela força de Deus presente em nós? Se nós ainda estamos perdendo na batalha contra o inimigo, é porque a nossa decisão ainda não foi firme. ainda não está segura, ainda está muito aquém daquilo que deveríamos ser. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, levar com mais afinco, com mais vontade essa decisão de querer ficar com Deus. Não temos mais tempo de ficar brincando em ser de Deus e não ser de Deus. Em querer viver a palavra e deixar a palavra de lado. Não! Tomemos uma decisão. o Senhor está te convidando a essa decisão nessa noite, nessa missa. Chega de ter uma vida mais ou menos. Chega de querer a Deus numa hora e na outra hora não querer mais. Nós não somos mais crianças. Nós precisamos optar pelo Senhor de uma vez por todas na nossa vida. Jesus está nos convidando a isso porque Ele assumiu a nossa carne para esta finalidade. para que na nossa carne, como diz Jó na palavra, nós possamos ver a Deus. É nessa decisão, é nessa vontade, é nessa certeza. A primeira parte diz, dessa parte do venicriato, a ação do Espírito no combate contra o mal. Não tem como nós vencermos o inimigo pelas nossas próprias forças. e é isso que mais acontece conosco. Quando a gente tenta vencer o mal achando que nós somos super homens e que você possa ser uma super mulher. Nós não temos força nenhuma. A nossa força vem de Deus. A nossa força é o Senhor presente na nossa vida. Então é por isso que toda libertação, toda ação de Deus que livra do mal só pode acontecer na força do Espírito Santo. Será que você, será que eu, nós somos estes homens e estas mulheres de uma vida no Espírito Santo? Porque somente assim nós conseguiremos vencer o mal. A segunda parte diz, ele age com o discernimento nas decisões, no progresso espiritual. Essa decisão só é tomada por alguém que cresce constantemente numa vida de intimidade com Deus. Você é um homem e uma mulher que reza? Não me responda, por favor. Pensa só, reflete no teu coração. A gente tem tempo para tanta coisa, a gente tem tempo para falar dos outros, a gente tem tempo para ficar hoje na internet, no telefone. Claro, podemos evangelizar e precisamos usar estes meios para evangelização, mas quanto tempo às vezes a gente perde nessas coisas ao invés de irmos nos colocar diante da presença de Deus. Qual é a prioridade da tua vida? A pandemia chegou e muitas coisas que eram as nossas prioridades foram, ó, ficando de lado porque não teve como fazer. mas será que isto fez acordarmos para darmos prioridade àquele que precisa ter e ser a prioridade da nossa vida? Porque só conseguirá evitar o mal aquele que consegue progredir numa vida espiritual, numa vida de intimidade com Deus. A primeira parte diz desta batalha contra o inimigo, e a outra parte dá a nós este prêmio da vitória. Qual que é o prêmio da vitória adquirido por aquele que consegue dizer não ao mal e se afastar do mal? A paz. Rápido a paz nos dá. O inimigo é o espírito de confusão, de briga, de desavença, o espírito de desarmonia, de angústia, de medo, de morte. Tudo isso são as ações do mal quando se manifestam na nossa vida. Mas quando Deus está presente, o que é que Ele nos traz? A paz, a certeza do seu abrigo, da sua proteção, do seu amparo, da sua presença. o agente da libertação, especialmente contra o mal, é o Espírito Santo. Somente Ele pode vencer este inimigo. O mesmo Espírito que impele Jesus para o deserto, é o mesmo Espírito que nos faz vencer o tentador. lembremos, é o que vamos meditar no início da quaresma, quando Jesus é conduzido para o deserto, na força do Espírito Santo. E mesmo na força do Espírito, Ele vence toda a tentação, Ele vence o inimigo. Isto para quê? Diz o Salmo 144, versículo 1. para adestrar as nossas mãos para a guerra e os dedos para o combate. Meu irmão, minha irmã, nós só saberemos de fato vencer uma batalha, agir contra o mal, estando nesta guerra. Onde que o soldado de verdade é soldado? Em casa? No sofá? Sim ou não? Vocês estão dormindo, vocês estão acordados. O soldado, ele vai dizer que ele é soldado de verdade estando em casa? Sim ou não? Mas é na batalha, não é verdade? É na guerra. Então, como que nós dizemos ser soldados de Cristo, que agimos na força do Espírito, se não tomamos consciência desta batalha? Acordemos, irmãos e irmãs. Vejamos o que o Senhor tem para nós nesta luta. São Pedro nos diz, o vosso inimigo, o diabo, como um leão a rugir, anda a rondar, a rondar-vos, procurando a quem devorar. Olha só, pensa nessa imagem. Como um leão, o inimigo de Deus e nosso fica nos rondando constantemente para nos matar, tirar nossa vida. e nós ainda estamos dormindo e cochilando muitas vezes, permitindo que esse mal ainda destrua a nossa vida, a nossa família. A carta de São Paulo aos Efésios nos lembra porque não é contra criaturas feitas de sangue e de carne que temos de lutar, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra os espíritos do mal que estão nos céus. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nós precisamos tomar consciência. Meus irmãos, minhas irmãs, em cada Santa Missa, no Pai Nosso, o que a igreja nos leva a rezar com tudo, com todos os irmãos em todo o mundo? Livrai-nos do mal que indica esse mal presente no mundo, na nossa vida e essa ação do maligno que quer nos retirar da presença de Deus sempre e quando Jesus é acusado de expulsar os demônios pela força do príncipe dos demônios, ele diz, se é pela força do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou até vós o reino de Deus. São Basílio Magno diz, o diabo perdeu o seu poder ante a presença do Espírito Santo. É isso que nós precisamos nos tornar meus irmãos e minhas irmãs, para vencer o inimigo nós precisamos nos tornar homens e mulheres do Espírito. Aí você pode perguntar, padre, como que eu me torno um homem ou uma mulher do Espírito assumindo o nosso batismo? Todos nós temos essa graça, nós celebramos agora, no domingo passado, o batismo do Senhor, que diz justamente da graça que nós recebemos para quê? Para vencer o mal, para estarmos de pé, para não desanimarmos. O que é que tem te aflingido hoje, meu irmão, minha irmã? A pandemia? Claro, humanamente, que tristeza, imagina, meu Deus, toda a humanidade sofre com isso, mas, mesmo com esta força do mal no mundo, a força de Deus é maior. Você crer nisso, sim ou não? Fica em pé, meu irmão, minha irmã, por favor. Levanta os teus braços, se você deseja. Lembre-se agora, feche os teus olhos, você também que está em casa, rezando conosco, tome posse desta graça, que hoje é derramada sobre nós. Qual a decisão que você precisa tomar aqui neste santuário, que Deus te trouxe nesta noite? Você que está em casa, rezando conosco, Deus está nos despertando para esta luta, esta batalha. Deus revela quem é o nosso inimigo para que nós vençamos. Talvez você esteja nesta noite se sentindo derrotado. Derrotado é o demônio. O filho e a filha de Deus é um vitorioso nele. Amém? Então, tome posse desta graça. vai dizendo, Senhor, eu sou vitorioso em ti. Senhor, eu assumo esta vitória. Senhor, seja qual for o mal que esteja agindo na minha vida, ele não é mais forte do que a tua graça. A bênção que o Senhor quer derramar sobre nós nesta missa é esta bênção de libertação. Se você está aqui ou em casa acorrentado, acorrentado, amarrado, preso, Deus quer te fazer livre nesta noite. Eu proclamo sobre você esta liberdade. Filho e filha de Deus é um homem e uma mulher livre. Deus nos fez para a liberdade. E nada pode nos prender. Nem o inferno todo contra nós ainda não tem força para nos vencer se nós estamos em Cristo Jesus nosso Senhor. Pegue teus braços e vai reconhecendo agora quais são as tuas prisões. Onde você se deixou aprisionar? Onde você se deixou acorrentar? Onde você se deixou muitas vezes vencer pelo inimigo? Se é na tua casa, na tua família, no teu matrimônio, no teu trabalho, na tua sexualidade, na tua afetividade, na tua vida com Deus. se é no medo, na angústia, no pânico, na depressão, na ansiedade. Eu não sei qual que é o mal que te toma nesta noite. Eu só sei que a força de Deus é maior para te erguer, te levantar. E vai tomando posse. Fala com Deus, solta tua voz, reza, seja livre. Você é livre, fala com Deus agora. Deus está te escutando, Ele te vê, Ele sonda o teu coração, Ele sabe das angústias, dos medos, Ele sabe de tudo que você tem vivido, tem passado, tem enfrentado, Ele conhece a tua vida. Nada nós podemos esconder de Deus, nada, nada, Ele te vê, Ele vê o teu sofrimento, as tuas lágrimas, Ele vê os teus filhos que sofrem, que estão acabrunhados, presos pelo mal, Ele vê o teu casamento que padece, Ele vê o medo do teu coração diante das situações deste medo, mas nada disso pode te retirar de Deus, nada, tome a tua decisão, o primeiro passo é este reconhecimento da luta de quem é o nosso inimigo, e o segundo passo é a decisão, Senhor, eu tomo a decisão de permanecer contigo, vai tomando a decisão, fala com Deus, eu tomo, Senhor, esta decisão de permanecer contigo, de estar na tua presença, de lutar contra o mal, de não me render, se você já estava entregando tudo, pensando que já estava perdido, pensando que não tinha mais jeito, se você estava já dizendo, Senhor, eu quero é morrer, porque não tem mais jeito agora, saia disso, o Senhor é o Deus da vida, Ele te levanta nessa noite como Ele fez com a sogra de Pedro, Ele se aproxima de você, Ele toma pela tua mão, Ele te ergue, Ele te ergue da doença, Ele te ergue, Ele te solta da prisão, Ele abre as portas, as janelas, você que estava preso, você que não conseguia mais caminhar, não conseguia mais conviver com as pessoas, você que pelo medo dos tempos que nós vivemos, estava inteiramente fechado, Deus está te levantando e te abrindo as portas agora, Ele está te fazendo experimentar uma liberdade nele, lança fora, lança fora, tudo isso que estava te aprisionando, lança fora, vai reconhecendo o Senhor, a imagem que me vem é de Jesus diante de você e dizendo, vem meu filho para a vida, vem minha filha para a liberdade, eu te chamo, Jesus está te chamando agora, saia, saia, como Ele falou para Lázaro, Lázaro, vem para fora, vem para fora, sai, sai daí dessa morte, sai daí dessa podridão, sai daí dessa escuridão, sai daí dessas faixas que estavam te amarrando, dessas correntes que estavam te aprisionando, saia dessa caverna escura, dessa sepultura, Deus está te chamando para fora, venha, venha para fora, se encontre com Ele, com teu Deus, com teu Senhor, com teu Salvador, Ele é maior, Ele é maior, Ele é mais forte, Ele está vivo, ergue teus braços, como se você pedisse, Senhor, me retira, me retira dessa condição, me retira dessa situação, me retira deste mal no qual eu me encontro, me retira desse fechamento, me retira dessa doença, me retira desse vício, me retira dessa dependência, me retira daquilo de onde eu estou e eu não consigo sair sozinho, retira, Senhor, pela tua mão forte, pelo teu braço forte, pela tua graça, pela tua bênção, Senhor, teus filhos e filhas querem voltar para ti, você que pensava que as coisas do mal eram mais fáceis de serem vividas, você que até fez um pacto, se você fez um pacto com o demônio, se você fez um pacto com o mal, Jesus está agora te chamando a quebrar este pacto agora, quebra, seja livre, Jesus te chama para a liberdade, Ele não te faz escravo, Ele te faz de filho, Ele te fez filho, Ele te chamou para a liberdade, então tudo aquilo que foi pacto, votos íntimos que você tenha feito consigo mesmo, vai pedindo ao Senhor que seja quebrado agora, vai pedindo ao Senhor que seja desfeito, se você não se sente livre, o Senhor me fala de uma pessoa que é extremamente tímida, fechada em si mesma, isso não diz somente de uma característica tua, isso diz de uma ação do mal, que não quer que você seja livre, renuncia, vai renunciando agora, todo o mal, renuncia, você que tem sentido coisas estranhas na tua vida, na tua mente, nos teus pensamentos, você que tem sentido coisas estranhas na tua casa, na tua família, vai renunciando agora, vai dizendo Senhor, que a tua presença expulse todo o mal da minha vida, da minha casa, da minha família, que a tua presença, a tua luz, a tua graça, a tua paz, possa habitar na minha vida e na minha casa, e tudo aquilo que é mal seja retirado, vai pedindo para Deus essa graça agora, renuncia ao mal, se você permitiu livremente, se você permitiu livremente, que o mal adentrasse na tua vida, renuncia agora, renuncia, pessoas que vieram para essa missa e você não tinha entendido porque Deus te trouxe, agora você está sabendo porque, porque Ele está te fazendo livre, Ele não quer mais que você esteja preso, aprisionado, fechado, que você esteja lá na vida que você levava, eu proclamo sobre a tua vida, vida nova, vida nova, batiza nos Espíritos Santo, você que não tem forças para rezar, você que nem consegue se concentrar agora na oração, o Espírito Santo, Ele está agindo na tua mente e no teu coração, para que você consiga dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador, vai dizendo isso, eu aceito, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito Jesus como meu Senhor, eu aceito Jesus como o único Deus na minha vida, você que fez pacto, você que buscou outras seitas, outras religiões, você que se perdeu, você que negou a sua fé, assume novamente aquilo que Deus tem para a tua vida hoje, assume, assume, volta, você que dizia, não tem jeito mais para mim, eu estou perdido, Deus não vai me perdoar, isso é mentira, Deus está te perdoando agora, Deus está te amando profundamente, e Ele te retira, você que se achava no meio da escuridão, você não conseguia ver a luz, só era escuridão, só dava tudo errado na tua vida, parecia que nenhuma porta se abria, parecia que nada dava certo, Jesus está agora, retirando essa escuridão da tua vida, e colocando a luz que é Ele mesmo, a presença dEle, a graça dEle, o amor dEle, solta tua voz no Espírito, ora, o próprio Espírito nos batiza nesta noite, e pela força dEle, todo mal é expulso da nossa vida, da tua casa, da tua vida, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, do teu matrimônio, da vida dos teus filhos, da tua saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, age Senhor Jesus com a tua graça, nós queremos declarar nesta noite, que nada e ninguém nesse mundo, nem no mundo espiritual, é maior do que o nosso Deus, é Ele quem tem a última palavra, Ele é a nossa vitória, Ele é o vencedor, cantar, escute e cante depois, com toda a tua fé, acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear não só neste século mas também o que há de vir tudo Ele pôs debaixo dos seus pés pega o seu braço pecarem comigo assim ninguém está acima de Deus ninguém está acima de Deus ninguém está acima de Deus Ele reina acima de tudo principado cante acima de todo principado e autoridade e autoridade está o Senhor Jesus está o Senhor Jesus acima acima de qualquer poder e soberania e soberania e de todo nome que se possa nomear não só neste século mas também no que há de vir tudo Ele pôs debaixo dos seus pés eu quero ouvir você que está ninguém está acima de Deus 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 Ele reina declaro em você ninguém está ninguém está acima de Deus ninguém está acima de Deus negra o seu braço diga bem forte não há enfermidade não há depressão não há espírito maligno que esteja maior do que Deus Ele reina em nossas vidas diga mais uma vez Ele é a nossa vitória ninguém está Ninguém está acima de Deus Nós declaramos, Senhor Império em nosso meio, Deus Em nossas casas Ninguém está acima de Deus Ele reina, Ele reina Pega a sua voz Liga, ninguém está acima Ninguém está acima de Deus Ninguém está acima de Deus Ninguém está acima de Deus Ele reina Está encantando isso Ele reina, Ele reina Ele reina Ele reina Declara isso sobre a tua vida Ele reina Sobre a tua vida, sobre a tua casa Sobre a tua família Ele reina Reina, Senhor Jesus Reina sobre cada vida Sobre cada casa Cada família Aqueles também que rezam conosco Que eles experimentem O teu reinado A tua presença, a tua graça Reina, Senhor Reina, Senhor Reina, Senhor Reina, Senhor E ao reinar Que todo o mal seja expulso Que todo o mal seja vencido Que toda a treva vá embora Que todo o mal seja desfeito Tu reina sobre nós, Senhor Vai repetindo isso Ele reina O Senhor reina O Senhor reina O Senhor reina Vai dizendo Reina, Senhor Reina sobre a minha casa Reina sobre a minha vida Reina sobre a minha família Reina, reina, Senhor Reina Reina sobre os sentimentos Reina sobre a saúde Reina sobre toda a humanidade Reina, Senhor Reina, Senhor Reina, Senhor Reina, Senhor Reina, Senhor Reina, Senhor Jesus Reina, Senhor Jesus Reina, Senhor Jesus Reina, Senhor Reina, Senhor Ele reina, tu reina assim Cantemos, ninguém está acima de Deus Declare isso, ninguém está Ninguém está acima de Deus Ninguém está acima de Deus Ninguém está acima de Deus Ele reina Queremos ouvir só você Ninguém está acima de Deus Ninguém está acima de Deus Declare isso, ninguém está acima de Deus Ele reina E aplaudo nosso Deus que reina sobre nós Com toda força Ele reina Ele vive Ele é Deus Amém Aleluia Diga amém Amém Obrigado Senhor Obrigado Senhor Levanta sua mão direita e reze comigo A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos Amém 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 Amém